Estamos indo carregar o carro na Marginal Tietê neste exato momento. Estou aí torado da fome, que não comi nada até agora, agora é 3h10, sou é louco. Vou lá carregar aquela cerveja e depois ir pra casa. Tenho que arrumar aquele pneu ainda, não sei se eu arrumo agora ainda ou... Se eu arrumo depois de carregado, sei lá o que eu vou fazer da minha vida. Não tem nenhum tio vendendo salgadinho aí, se tivesse ainda uma copa e um salgadinho. Já fazia festa, já disfarçava a fome, mas não tem nada, né? Você tá doido? Eu vim em casa o dia todo e ainda tô com fome. Não tô com fome? Tô com fome também, né? Com sono também. Ai, não queria carregar cerveja, meu Deus do céu, caramba, não fiz, não. E tá com o cantoneiro aí, corda e lona sozinha aí. E tá com o lona e corda não dá nada. Agora eu vou dar com o cantoneiro sozinho aí, passar assim, não é só de pensar o que eu vou dar um desânimo. Vai parar tudo ainda. É pra acabar. Será que vai caber nós dois aqui, tio? Tá comendo a minha faixa aí? Você tá doido. Libera, Gabi, libera, 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 com a nota que eu quero passar. Isso. Esse me escutou. Estamos aqui no Félix já, esperando pra carregar. Tá virado numa tranqueira esse aqui, que você não faz ideia. O cara aumentou os barracão, aumentou tudo, ó. Mas aí não tem um lugarzinho pra nós estacionar. Dessa ruazinha aqui é muito apertadinha, não tem acostamento, ó. Você tá doido. Tipo, ó, o caminhão não passa ali, eu acho. Se for passar ali. Não, o caminhão até passa, eu acho. Imagina aí, o cara tá com a carreta ali, ó. Ué, é sofrido, hein, filho? O cara com uma carreta ali, ó. Você tá doido. Meu medo de pegar a carreta é isso. Esses B.O. assim, ó. De pegar o lugar ruim pra descarregar as coisas aradas. Você tá doido. Você tá doido, jovem. Eu esperava carregar aí e depois lá, né. Ainda estamos no aguardo do carregamento, meus amigos. Agora conseguimos liberar um pouquinho a pista. Fizeram uma pergunta lá qual foi a minha maior motivação pra... Pra mim ser caminhoneiro, pra mim me tornar caminhoneiro. Motivação, digamos assim. Isso aí é uma coisa que... Sei lá. A paixão pro caminhão vem desde pequeno, né. Vem desde a época da escola e coisa arada. A escola, nas aulas de arte, só o que nós sabia fazer era desenhar caminhão e coisa arada. Isso aí vendeu de pequeno, né. A paixão... Vem desde pequeno. Então... Sempre quis ser caminhoneiro. Sempre, 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 sempre quis trabalhar com caminhão. Era apaixonado e coisa arada. Na minha família não tem nenhum motorista, nenhum caminhoneiro. Então, tipo, eu sou o ovelha negra. O que desvirtuou da família. Que puxou pra esse lado. Meu cunhado trabalhava com caminhão, só que daí ele fazia só a região de... Tipo, lá onde eu moro, a casa do pai é Santa Catarina. Ele fazia só lá Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né. Fazia entrega e coisa arada. Até eu trabalhei, eu acho que um ano com ele, fazendo entrega. Isso eu tinha 18, 17 anos, por aí. E a paixão por caminhão você teve, né. Aí a motivação, quem motivou mesmo, tipo, a eu ser, a me tornar caminhoneiro, a eu viajar. Foi eu, os guris lá, Lelico, Marquinho, coisa arada. Que daí, tipo, comecei a trabalhar lá e me envolver com caminhão. E daí, toda semana, ia com os guris pra São Paulo, não sei o quê. E o cara sempre fica com aquela na cabeça, né. Fazer carteira, pegar caminhão. Fazer carteira, pegar caminhão. E aí, sempre indo com os guris, aprendendo, coisa arada. E aí, tipo assim, quem, onde foi o empurrão, foi ali, né. Quando eu comecei a trabalhar lá no Marquinho. Porque, antes disso, eu acho que se eu não tivesse ido trabalhar no Marquinho, eu acho que eu... Não teria me tornado caminhoneiro, porque daí eu não ia viajar com ninguém, coisa arada. Ali eu conheci a turma tudo. Lelico, Thiaguinho, né. Porque Thiaguinho, na época do Moab. A galera toda lá. Quem me incentivou foi os guris ali. Claro que é um troço que eu sempre quis, né. Então, quando eu fiz a carteira de caminhão, o primeiro caminhão que eu peguei, que é o primeiro lugar que eu fui trabalhar, foi no Arnubenda, né. Então, isso aí vai do cara querer correr atrás, né. Tipo, ah, tem as pessoas de motivo, de incentivo, coisa arada. Mas eles não vão te dar um caminhão pra você trabalhar. Isso aí vai do cara correr atrás, né. O cara querer acreditar e largar na mão de Deus. Que dá tudo certo, né. Por isso que eu falo. O cara que quer, o cara consegue. Porque, olha, eu vim numa família que ninguém é caminhoneiro. E olha onde eu tô aí hoje. Morrendo em Curitiba e São José dos Pinhais, trabalhando com caminhão. Saí da minha cidade, tô lá de São José dos Pinhais, das 600km da minha cidade, pra trabalhar com caminhão. Então, isso aí vai muito da... Não adianta o cara gostar e querer trabalhar e coisa arada. Isso aí vai muito do cara também. O cara acreditar e o cara ter a vontade de sair de casa pra ir trabalhar com caminhão. Ter a vontade do cara pegar, vou abandonar a minha cidade, largar meus amigos, largar tudo, pra ir pra outro lugar pra trabalhar com caminhão. Isso aí vai muito da pessoa também. Não adianta o cara querer trabalhar com caminhão e gostar e não querer abrir mão de algumas coisas. Isso aí, o cara sempre vai ter que abrir mão, né. Mas, é isso aí. O cara que quer, o cara não pode desistir. Porque o cara uma hora vai conseguir, não adianta. Não adianta. É só esperar no tempo de Deus, acreditar que vai dar certo. E tudo aí, mete as caras, né. Mete as caras, no primeiro servicinho que apareceu e fazendo o nome, coisa arada. Depois o cara pega o primeiro serviço e já era. Depois tudo fica mais fácil. O difícil é o primeiro serviço, mas depois fica tudo mais fácil. Já vê os caras trabalharem certinho. Deus e Deus. Tá, rapaziada. Mas, onde foi a minha motivação, tipo, pra mim, querer e falar, não, é isso mesmo que eu quero. Foi quando eu trabalhava no Martinho, lá, com os guris, lá, com o Lelico, coisa arada. Até eu e o Caio. O Caio também não era motorista ainda. O Caio, nós trabalhava junto, carregando caminhão e eu e o Caio. Então, os guris lá, o Lelico e o Martinho sempre, tipo, sempre levavam nós, coisa arada, pra viajar. Então, é... A motivação veio de lá, né? E é aquilo, né? Nunca desistir. Por mais que seja difícil, por mais que demore, o negócio, o cara não desistir. Largar na mão de Deus, acreditar que uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Basta o cara acreditar e querer. E correr atrás, né? Porque o cara tem que correr atrás também. Não adianta ficar em casa esperando que vai vir de mão beijada, assim, porque não vem. O cara tem que correr atrás. E consegue, é só o cara tirar aí, o cara consegue. Tá, meus amigos. Oi? Deixa eu colocar aí o celular, ó. Quem fica de butuca lá, vai que ele chama e eu não vejo, né? Aí eu perco a vez.